Me dá um horário aí, me dá um horário, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 54 minutos, fica esperto e participa conosco. Olha, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças deu uma maneirada a chuva, não tô mais ouvindo a chuva, acho que tá aliviando um pouquinho, o barra pesada mesmo, a água tava caindo muito ali na zona leste da cidade e na zona oeste. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente, me conta como é que tá a situação aí, deu uma aliviada, deu uma maneirada nessa chuva ou não? Liga pra gente, participa pelo 991537959, que é o nosso WhatsApp, ligado pra você que tá aí do outro lado e tem também os nossos telefones pra contato, 33073951 e 33073952. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, vê que a gente tá numa dificuldade danada com relação ao Aedes aegypti, foi-se o tempo que o mosquito era o da dengue. O mosquito não é mais da dengue, é do chikungunya e do zika vírus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso quadro, que você que tá aí do outro lado já sabe, Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a chuva não traz só dificuldade com a infraestrutura, alagamentos e aquele risco de desmoronamento, por exemplo, de barrancos, não. Também traz empossamento em locais onde tem ali recipiente que pode empossar água. E essa água parada traz essa dificuldade toda, principalmente em locais que tem lixo. Tem tampinha de garrafa pet, tem recipiente plástico jogado ali em terreno baldio, tá chovendo, tem água limpa caindo do céu, parando ali nesses locais. E com isso também há preocupação com o Aedes aegypti, que é o mosquito do zika vírus, da dengue e do chikungunya. O Fred Rocha tá nesse momento lá na zona sul da cidade e vai trazer pra gente como é que tá a situação lá. Porque tem muita água parada nesse momento, tem muito lixo lá. A gente tá vendo que tá num local difícil ali. E aí, Fred, muito mosquito da dengue? Pois é, Marcelo Asmar. Voltamos a falar mais uma vez direto aqui da Panaí, na zona sul aqui da capital. Desde o dia 13 desse mês, o combate ao Aedes aegypti tem sido bastante intensificado. Inclusive com as forças armadas nas ruas para ajudar tanto nesse trabalho de prevenção e de conscientização, né? Marinha, exército, aeronáuticos e militares aí percorrendo as casas. Até agora, aí na Operação Zika Zero, mais de 182 mil imóveis foram visitados. Justamente por conta dessa preocupação, principalmente ali com aquele lixo que fica jogado em um local público, acaba que ninguém se responsabiliza. Justamente em um desses locais que nós viemos hoje. Olha, nós estamos, como eu disse, na Panaí e essa parte aqui que você observa é a parte que quando o rio tá cheio, ela fica inundada. E aí quando o rio desce, algumas embarcações ficam aqui encalhadas e a quantidade de lixo é muito grande, né? Provavelmente as pessoas passam por aqui, vê a área abandonada e acaba jogando. São inúmeros os criadouros para o Aedes aegypti. Muito lixo mesmo, olha só. A gente observa aqui nessas imagens do Repórter Cinematográfico Santos Tavares. Papelão que se joga aqui, muito copo plástico também, que ali você observa. Nesse momento chove aqui na Feira da Panaí e é justamente essa água da chuva que vai ficar ali no recipiente e que será o cenário ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E aí os feirantes, inclusive, eles pedem até uma limpeza aqui nesse local. É aquele fato que a gente sempre ressalta. Independente até de quem joga o lixo aqui, é um trabalho do poder público fazer a limpeza. Como eu disse na vez anterior, essa é uma realidade da maioria das feiras aqui de Manaus. Infelizmente, né? Esse lixo acumulado, um odor muito forte, principalmente hoje. Numa época chuvosa, um dia chuvoso como este, o odor é muito forte para quem passa aqui. Inclusive, afasta até mesmo os clientes, né? Que de repente vêm por aqui comprar um peixe, comprar alguma coisa, acaba afastando. E ainda mais, como nós já dissemos, nesse período em que tem se falado bastante sobre a questão do Aedes aegypti, isso aqui, todo mundo que conhece o mínimo sobre o assunto, logo observa que é um criadouro do mosquito e até tenta se afastar desse local. Nós temos aqui uma outra parte onde realmente está muito sujo, né? Aqui, embaixo até dessa parte aqui, onde os feirantes montaram aí em cima, né? Os locais aí onde eles vendem os peixes. Olha só, muito saco, muita lata, uma sujeira muito grande, como vocês podem observar nas imagens. E, mais uma vez, ressaltando, o que eles querem é que se venha a fazer uma limpeza aqui, portanto, aí a CEMUSP, né? Secretaria Municipal de Limpeza, seja acionada para vir até este local. E isso já está há muito tempo, né? O rio sobe, o rio desce e continua assim. Esse é o cenário aqui da Feira da Panaí. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez, porque aqui nós temos uma visão até privilegiada da questão da situação do rio, né? O tempo é bastante nublado, continua ainda nublado por aqui, por conta dessa chuva que caiu agora pela manhã e ainda cai aqui na cidade. Algumas ocorrências da Defesa Civil, como eu adiantei no bloco anterior. E aí, daqui a pouco, nós vamos voltar para falar um pouco mais sobre essas ocorrências. Inclusive, algumas ainda estão em andamento, né? Tanto Defesa Civil quanto Corpo de Bombeiro, os dois aí têm sido bastante acionados agora pela manhã. Márcia Lasmar, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Fred falando do Zika vírus e, consequentemente, do Aedes aegypti, que é o mosquito vetor, que a gente chama aquele que faz a contaminação do Zika vírus. E essa foi mais uma participação do Fred Rocha. Dessa vez, a gente trazendo informações de saúde para você que está aí do outro lado, trazendo informações de prevenção ao Aedes aegypti, no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Mas o Fred volta ainda, falando ali daquela zona da cidade, a gente vê muito lixo, pneu. A maior dificuldade do pneu é justamente tirar aquela água que fica ali dentro do pneu, porque não tem para onde escorra. Não sei se você rasga o pneu todo ou faça buracos nele, né? E a gente vê ali, atrás do Fred, falando sobre o combate ao Aedes aegypti, e a gente vê um pneu enorme ali parado, né? Nesse momento de chuva ali, acumulando água ali naquele pneu. Então a gente está vendo essa dificuldade toda, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações do Fred Rocha justamente com relação a esse combate ao tráfico de drogas, ao Zika vírus. Falei tráfico de drogas agora, porque a gente estava discutindo ainda há pouco, né? Falando sobre o tráfico de drogas. E me vão estar me dizendo aqui a próxima matéria que eu ia chamar para você. E eu vou te dizer que, mais uma vez, essa notícia que eu vou trazer para você aí é com relação também ao tráfico de drogas, porque a gente vê aí o desdobramento desse crime, dessa criminalidade toda. E a gente vai trazer notícias lá de São José, onde um homem tentou roubar uma estudante com um simulacro. Sabe o que é simulacro? Uma arma falsa. Ele acabou sendo agredido por populares. A gente tem uma foto aqui mostrando a situação em que ele ficou depois da agressão da população. E a população acabou chamando a polícia militar, que conteve as pessoas que estavam agredindo esse homem. Ele recebeu o atendimento do SAMU, como você pode ver aí nessa imagem. E depois foi encaminhado ao hospital Platão Araújo. Ele vai responder por roubo majorado. Aí eu vou pedir para voltar aqui para mim, para eu explicar para você por que ele... Ah, mas ele estava com uma arma falsa. E aí? Ele estava com uma arma falsa. Por que ele vai responder por roubo majorado? Não interessa. O nosso Código Penal, quando prevê ali a tipificação de um crime e prevê a ameaça mediante o uso de arma de fogo para qualificar, para tipificar ali o crime de roubo, e roubo majorado é por causa disso, porque foi usada violência, ele não quer saber se a arma que você está usando é uma arma de brinquedo ou uma arma de verdade. O que importa é a sensação que a vítima sentiu. Se a vítima se sentiu coagida e se sentiu assustada, o seu objetivo foi alcançado, que foi intimidar e causar terror naquela vítima. Então, se o seu objetivo foi alcançado, não importa se a sua arma era de brinquedo, se era simulacro, se era isso, se era aquilo. Não importa. O que interessa é que você ameaçou. Você ameaçou usando uma arma. Depois descobriu-se que aquela arma era uma arma de brinquedo, e aí tu levasse uma surra, levasse, né? A pessoa fala levasse. Tu levasse uma surra que eu sou contra, é importante o que eu digo aqui, é importante dizer aqui, eu sou contra. Você que bateu numa pessoa que roubou não é menos pior do que ele. Me desculpe, mas é essa a minha opinião. Essa é a opinião da Márcia, tá, minha gente? É a minha opinião. Sabe por que eu digo isso? Porque você que bate, bate até matar. Se a polícia não chegar, qual é a possibilidade de você matar essa pessoa, de perder o limite? Porque você deu um chute. Vem o outro, dá outro chute na cabeça dele. Vem o outro, dá um outro chute na costela. Quebra a costela. Vem o outro, dá um outro chute na perna. E aí? Você é melhor do que ele? Por que que é? Por quê? Ele tava lá roubando, tentando pegar o dinheiro ali, roubando a pessoa com uma arma de brinquedo. Não causou perigo pra mulher efetivamente. Apesar de ter tentado. E você que mata uma pessoa, qual é o crime que é pior? Bater até matar ou roubar sem matar? Então isso aí, tudo tem que ser analisado. No nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, não existe a pena de linchamento. Não existe a pena de agressão física. Ninguém tem que bater em ninguém. A gente tem que entregar pra polícia, a polícia entrega pro Poder Judiciário e acaba ali a nossa responsabilidade. Cabe ao Poder Judiciário cobrar a justiça, não a nós. Ok? São 12 horas e 5 minutos. Uma boa tarde pra você que tá aí do outro lado. Boa tarde pra você que tá em casa, assistindo o programa da comunidade. Mas não é uma boa tarde pra quem tá lá em Parintins e pros parentes de uma jovem que ficou em cárcere privado e foi estuprada por 3 homens. Não é uma boa tarde pra eles. E o Tadeu de Souza vai trazer informações pra gente sobre esse caso que deixou essa mulher dois dias trancada com 3 homens. Olha que brutalidade. Uma brutalidade que o Tadeu de Souza traz pra gente na tela do programa da comunidade lá do Agora Parintins. Tadeu? Alô, amigos do programa da comunidade. Nós estamos aqui em Parintins, é claro, aguardando terminar o Agora de Manaus pra começar o Agora aqui de Parintins. E o nosso destaque aqui no programa da comunidade é policial. Um caso lamentável. Esses três foram presos, acusados de manter uma jovem em cárcere privado e estuprá-la durante dois dias. Que absurdo! Que crime que revoltou a opinião pública aqui em Parintins. Na tela do Agora. Rogério dos Santos, 27 anos, Carmo Gabriel de Souza Gato, 22 anos e Ronei da Silva Lima, 24 anos. Este último detento do Semiaberto foram apontados como os autores da violência sexual contra uma jovem de 19 anos. Eles foram presos na rua Padre Jorge Fresine, bairro Senador José Esteves, zona oeste da cidade. A polícia militar informou que a vítima foi levada para a casa de um dos suspeitos, onde o trio teria praticado o estupro e mantido a mesma em cárcere privado por dois dias. A jovem conseguiu fugir e com a ajuda de vizinhos acionou a PM que prendeu o trio em flagrante. E uma última informação aqui de Parintins, a polícia continua procurando este cidadão. Ele é acusado de homicídio. Ele matou com três facadas o Miquéia Souza. Ele matou com três facadas um jovem de 19 anos, no domingo à noite. O jovem, ele comemorava, leu do Carmo de Souza. Ele comemorava o seu aniversário e foi morto durante a festinha de confraternização do seu aniversário por este cidadão que está sendo procurado pela polícia de Parintins. E, Márcia, a gente quer reiterar aqui, mais uma vez, a situação da segurança em Parintins. As viaturas de duas rodas, as motocicletas da polícia militar estão paradas. Estão paradas. Só ontem à noite aconteceu aqui em Parintins. Ontem à noite foram mais de oito arrombamentos. Só na noite de ontem. Para completar, a polícia militar, o comando da polícia militar aqui de Parintins está recebendo ordens para mandar policiais para Maués. Maués, que é um outro batalhão subordinado a Itacoatiara. Ou seja, nós não temos muitos policiais, poucos que têm estão indo embora de Parintins trabalhar numa outra, num outro comando, ou seja, cobrindo o santo e descobrindo o outro. E, como eu disse, a cidade precisando. As motos estão paradas, policiais sendo transferidos e a situação aqui em Parintins pegando fogo. Eu espero, nós esperamos, os parintinenses esperam que o senhor comandante da polícia militar, que o secretário de segurança possa ver essa situação aqui na ilha Tupirabaranta. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. E olha, a gente espera francamente que também seja resolvido esse problema. Porque se ele traz para a gente essa denúncia de que tem oito, oito arrombamentos registrados somente em uma noite, um foragido e a polícia tendo que dar conta de toda a ilha sem as motocicletas é uma dificuldade danada. É preciso que se tenha pessoa, é preciso que se tenha pessoal e é preciso que se tenha material. Não dá para você manter a segurança de um local e de um município como é Parintins sem que se tenha pessoal e sem que se tenha material. E as viaturas, as motocicletas são imprescindíveis no combate à criminalidade em Parintins. Porque moto chega mais rápido, moto é mais veloz, moto é mais viável e é mais prática de se conduzir. E principalmente também é mais barata, é mais barata do que o carro, é mais barata do que a viatura, para a gente trazer a viatura veículo de quatro rodas como a gente está trazendo para você. E aí a gente traz a atuação da polícia militar nesse momento. Olha como é importante, olha como é importante a responsabilidade da polícia militar e o trabalho da polícia militar na ilha. Olha aqui os três caboclo aqui, os três indivíduos marmanjo que não tem competência para arrumar a namorada e tem que pegar a menina na marra. Safado. Três safados, um trio de safado. Olha só o que a gente traz aqui. Esses três incompetentes aqui, tiveram que pegar a menina na marra. Manteve uma jovem de 19 anos dois dias, dois dias sendo submetida a uma tortura psicológica. Tortura? Tem que se avaliar, aí o delegado de polícia tem que se avaliar se não foi a situação aí, se não é de se enquadrar o crime dele no crime de tortura. Olha só a situação que a gente traz aqui para você. Dois dias sendo submetida à violência, tenho certeza absoluta que ela não deve ter se alimentado, não deve ter sido tratada com dignidade e além de tudo, como se não bastasse ela ter sido tirada do convívio familiar dela, tirada da rotina dela na marra, ter sido mantida em cárcere privado, foi estuprada reiteradamente por esses três bandidos. Olha só isso que a gente traz para você aqui. Três homens que estupraram uma menina de 19 anos. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A gente vai mudar rapidamente aqui de história. A gente vai mudar rapidamente aqui. Depois eu vejo com o diretor se dá para a gente voltar ainda nesse assunto aqui. A gente vai sair de parentes e vai para Tefé. Olha só que notícia que a gente vai trazer com o Jackson Salvaterra, que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. O Jackson Marinho, desculpe, Jackson Marinho está trazendo informações para a gente de Tefé. Um homem invadiu a delegacia, foi isso o diretor, e matou o policial. Tentou matar um policial militar com uma faca. Eu vou ouvir agora o Jackson Marinho. Me conta como é que foi essa história aí, Jackson. Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde, Ivan. Nós acabamos de sair da delegacia trazendo as informações. Começamos com o delegado titular da 5ª DR, Delegacia de Polícia Militar aqui da cidade de Tefé, com o doutor Rodrigo Torres, que atendeu a ocorrência do Fabiano de Oliveira Almeida, que tentou matar um policial militar. Ele adentrou o batalhão de polícia que fica no centro da cidade e tentou desferir golpes de faca ao policial. E as informações até o presente momento é que o Fabiano de Oliveira, esse milhante, entrou por volta das 9 horas da manhã da delegacia tentando contra a vida desse PM e outros policiais que estavam ali próximo, onde estava sendo feita a guarnição de alguns veículos que foram apreendidos, tentaram ajudar o PM que caiu no chão e isso foi feito a ocorrência neste exato momento. Conversei agora há pouco com o doutor Rodrigo Torres, que está atendendo a ocorrência e passou alguns detalhes para a gente também. Segundo informações do directo do delegado, o Fabiano de Oliveira, que tem 18 anos, ele tentou contra a vida de PM, já foi várias ocorrências também já contra o Fabiano, já foram atendidas aqui pela delegacia de Polícia Militar e o delegado informou que não é a primeira vez que ele já tentou contra alguns PMs também, alguns policiais. Segundo a testemunha, segundo o próprio delegado, o doutor Rodrigo Torres, o Fabiano não gosta de PMs, né? E algumas pessoas também relataram para a gente que o Fabiano, ele tem um distúrbio psicológico, né? E hoje pela manhã nós tivemos essa ocorrência aqui na cidade de Fé, Márcia. Agora, como é que está o estado de saúde do policial militar, Jackson? Márcia, justamente pela habilidade do PM, ele conseguiu se desviar dos golpes de faca e tentou, ele veio a cair ao chão, mas não, o Fabiano não conseguiu desferir nenhum golpe de faca. Isso, os outros colegas de Farda também vieram e ajudaram o PM que estava no chão, mas saiu imenso, saiu imenso, graças a Deus, uma concessionária com o nosso policial militar e o Fabiano, desde já no começo, está na delegacia, agora há pouco, quando estivemos lá, está na delegacia, sendo ouvido pelo doutor Rodrigo Torres, que atendeu a ocorrência e vai trazer mais detalhes para a gente. O Fabiano vai ficar vestido e depois seguirá para o presídio aqui do município de Dece. Agora, Jackson, deixa eu te fazer só mais uma pergunta com relação ao Fabiano. Esse aqui é o autor da agressão contra um policial, você que está acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 14 minutos, estamos falando ao vivo com o nosso correspondente em Tefé, Jackson Marinho, que traz informações de que esse homem aqui teria tentado matar um policial, quanto mais nessa ação, não é a primeira vez que tenta agredir um policial. Eu quero fazer uma pergunta para você, Jackson, ele tem alguma passagem pela polícia, ele tem algum envolvimento na criminalidade, por que ele tem essa raiva toda dos policiais? Você conseguiu ver isso aí para antecipar para a gente nesse momento? Basta, ele já tem algumas ocorrências também, o doutor Rodrigo Torres passou essas informações para nós que estivemos agora há pouco lá na delegacia, ele já tentou algumas vezes também com alguns policiais, inclusive já foi para o corpo a corpo com alguns policiais e não é a primeira vez, então ele já tem uma ocorrência aí por tentativa de homicídio e dentre outras ocorrências, isso quando menor de idade, hoje ele já tem 18 anos, isso quando menor de idade ele já estava cometendo essas infrações aqui na cidade de Tefé. Ok, Jackson Marinho, muito obrigada pela sua participação no programa da comunidade, a gente fala com o nosso correspondente em Tefé, onde esse homem aqui conhecido como Fabiano, desde muito novo, desde quando ele era menor de idade, já agredia policiais militares em Tefé, agora qual é o motivo? Boa coisa ele não deve estar fazendo, infelizmente a gente precisa trazer isso porque uma pessoa de bem não sai batendo e agredindo o policial aí a torta e a direita não. A gente depois tenta obter mais informações aí com o Jackson Marinho, não sei se ele vai trazer alguma coisa para a gente aí, para a gente veicular e divulgar aí mais tarde no nosso jornal em tempo, mas a gente de antemão já antecipa para você aí que esse homem nesse momento está preso, está respondendo ali, está depondo lá na delegacia de Parintins com o delegado, porque ele tentou mais uma vez agredir e matar, porque ninguém vai tentar agredir só com uma faca, com a faca ali a pessoa tentando matar, né? Infelizmente a gente traz essa informação e não se tem uma justificativa até onde eu estou percebendo aqui. O Jackson trouxe para a gente a informação de que as passagens que ele tem na polícia são passagens justamente por tentar agredir policiais. Agora que raiva é essa que ele tem de policial? Não sei. Ou ele está na criminalidade, está com raiva aí porque foi preso, porque foi descoberto, ou ele tentou passar no concurso da polícia e não conseguiu? E aí ele está chateadinho? Está com raivinha? Porque não conseguiu? Então a gente tem que tentar avaliar aí essa situação e de onde é que vem essa raiva toda do Fabiano. Fabiano entrou na delegacia e o cabra é corajoso, viu? Cabra é ousado, ousado, corajoso, entrou na delegacia de Parintins e tentou pegar o policial e matar o policial lá dentro da delegacia. Minha gente, onde é que esse mundo vai parar, hein? O cara não tem medo de nada, não. Vou te dizer uma coisa, viu? Mas enfim, está preso, foi detido na hora, foi cortido na hora e a gente está trazendo essa informação para você do Jackson Marinho de Tefé. São 12 horas e 17 minutos, você que está aí do outro lado, a gente volta para a capital nesse momento, volta para Manaus, 12h17, você que está aí do outro lado, pode ligar e participar, você ainda acompanha imagens do Fabiano, esse homem aí que foi acusado aí de ter agredido um policial em Tefé. Agora a gente muda de assunto e vai falar com o Fred Rocha, que está na Zona Sul, vendo a situação da proliferação do Aedes aegypti em decorrência principalmente dessa chuvarada que caiu na cidade aí. Ainda está chovendo, porque o Fred está todo encapado, não é, Fred? Boa tarde, Fred. Pois é, Márcia, agora nós estamos em um outro trecho aqui da Panaí. Antes de falar sobre as ocorrências da chuva, 10h da manhã, vou mostrar aqui essa parte onde a quantidade de lixo chega a impressionar, viu? É muito grande mesmo, a degradação ao meio ambiente é visível e até, por conta das chuvas também, a gente observa essa parte aqui do barro já até cedeu, né, o que traz até um certo risco para quem passa aqui por essa área. Ali ao fundo, a gente tem a água do esgoto que vem, e que deságua aqui no rio. A enxurrada forte nesse momento justamente porque desde as 8h da manhã chove aqui na capital em muitas áreas, até na zona oeste foi onde choveu mais até agora, 3,2 milímetros de água. Segundo aí as ocorrências da defesa civil, agora pela manhã, foram pelo menos três, né, ocorrências de desmoronamentos, deslizamentos. No Monte das Oliveiras, um muro rachou. No São José, na zona leste aqui de Manaus, um muro caiu e no Alfredo Nascimento, um barranco, né, deslizou. Por enquanto, informações é que em nenhum desses casos tem alguma vítima. Tem também aí uma ocorrência na comunidade da Charpe, na zona sul. Por conta da chuva, uma senhora acabou ficando isolada por conta ali da área que ficou inundada. A defesa civil, corpo de bombeiros, corpo de bombeiros foram chamados e foram ao local e já retiraram ali a senhora da situação de perigo. Por conta também da chuva, do vento, uma árvore caiu. Foi na cachoeirinha, na Avenida Silves, que fica ali próximo ao colégio, perdão, ao hospital militar. O Manaus Trans está na área ali até para auxiliar o fluxo de veículos na área para que a árvore ali não prejudique a situação. Segundo aí os dados da própria defesa civil, no ano passado, por conta aí das chuvas, a zona aqui da capital e principalmente o bairro onde teve o maior número de ocorrências foi no Jorge Teixeira. Não por menos, o Jorge Teixeira tem muita área realmente de risco, são aquelas áreas ali que no passado até eram invasões, mas hoje as pessoas já estão morando durante 10, 15 anos e muita gente sai do aluguel, acaba montando sua casa ali, um barraco numa área de barranco, o que representa muito perigo. Para você que está assistindo o programa agora e que de repente precisa acionar a defesa civil, você pode acionar pelo número 199 e se caso quiser acionar o Corpo de Bombeiros, pode acionar pelo número 193. Portanto, a nossa participação hoje no programa agora vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, mas antes você vai ficar aí com uma dica da Marcia Lasmar. Diga adeus para a gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava muito incomodada com a minha barriga, mesmo fazendo atividade física e comendo de forma saudável, os pneuzinhos não saiam daqui até que uma colega me falou do Imecap Redutor. Aí passei a tomar as cápsulas, usar o creme, agora sim. Agora estou feliz com a minha barriguinha e continuo usando o Imecap Redutor. Viu? O Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 12 horas e 22 minutos. Eu acho bicho essa trilha sonora do Ricard Tio. Ricard Tio, como é, Ricard Tio? Hã? Ele voltou! E dessa vez, traz para você que gosta do segredo do cofre um computador com oferecimento da Manoara Suprimento. Mas não é agora, não. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí enquanto eu me organizo e tento descobrir qual é o segredo para poder já começar a dar dica para você que tem do outro lado. Ei, Ivan! Me diz aí, Ivan! Quais são os números? A gente vai rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, hein? Ivan! Fala aí, Ivan, para mim! Quais são os números? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!